O seu amor é canibal, com o meu meu coração, mas agora eu sou rir O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, com o meu meu coração, mas agora eu sou rir O seu amor é canibal, com o meu coração, se for eu me daria Morava numa ilha perdida e deserta, um deserto e a deserto nato Queria uma índio que me desce a aliviar, que essa lente era o seu amor Morava numa ilha perdida e deserta, um deserto e a deserto nato Queria uma índio que me desce a aliviar, que esse índio eu quero ver Com penasca a cabeça, uma atriz de paz, tocar o tom do meu meu Com penasca a cabeça, uma atriz de paz, tocar o carnaval, que eu volte a tudo que era Eu quero ver O seu amor é canibal, com o meu meu coração, mas agora eu sou rir O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, com o meu meu coração, mas agora eu sou rir O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval Com penasca a cabeça, uma atriz de paz, tocava com o meu meu coração, mas agora eu sou rir O seu amor é canibal, com o seu amor é canibal, com o seu amor é canibal Tocava, se bora, tudo que é da vida aí O seu amor é canibal O meu coração, mas agora eu vou ouvir O seu amor é canibal Meu coração agora é dor O seu amor é canibal O meu coração, mas agora eu vou ouvir O seu amor é canibal Meu coração agora é dor Cadê o gritão de Artur Nogueira aí, moçada? Boa noite, moçada Que prazer imenso aqui com vocês nessa noite de carnaval É uma delícia Quero saber o teu nome de Artur Nogueira Cadê o gritão de Artur Nogueira aí, moçada? Cadê o gritão de Artur Nogueira? Meus bem forte vem daí Para sim, bebé Sim, para nós de vocês, a galera Vem acompanhando o trio aí Vem Vamos lá Essa bem, meus bem forte vem daí Para sim, bebê Sim, para nós de vocês, a galera Vem acompanhando o trio aí Vejo WeED Minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê eu quero ver bem forte Vem desejando, vai, que eu tô gostando Ela me perde, não fala não, eu peguei Vem sentando, cansa sim, troca Vem, toca Vem desejando, vai, que eu tô gostando Ela me perde, não fala não, eu peguei Vem sentando, cansa sim, troca Vem jogando, vai, que eu tô gostando Bora acompanhar, filho, bora acompanhar, bora Não ganha, não, eu peguei Vem sentando, cansa sim, troca Vem desejando, vai, que eu tô gostando É sensacional, o desejo que ela faz com mim É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê eu quero ver bem forte Vem desejando, vai, que eu tô gostando Ela me perde, não fala não, eu peguei Vem, vem sentando, cansa sim, troca E vem, toca Vem desejando, vai, que eu tô na zona de perigo Ela me perde, não fala não, eu peguei Vem, vem sentando, cansa sim, troca E vem, toca Vem desejando, cansa sim, troca Vem desejando, cansa sim, troca Não fala não, eu peguei Vem desejando, cansa sim, troca Vem jogando, cansa sim, troca Vem, toca Joga pra cima e nem se apena Pega o Guanabara Guanabara Alô, perfeito, na barriga Gira, cansa sim, troca A contraldade de poder Gira, cansa sim, troca E me animar Samba a manhã Sim, não fala não, eu peguei Pega um bari bem, pega um bari bem, vem de voltar ao seu menúm Pega um bari bem, pega um bari bem, cuida de mim, eu cuido de um bari bem Pega um bari bem, me vem Pega um bari bem Com saudade do mesmo gostoso Sentindo o seu corpo de medo Na hora de ciência, tão ruim da saudade Sinto me amando da minha verdade Que me ama, traz as malas e vem pra tu logueira, paixão E essa semana se não querem ver É, vai, vai, vem É, vai, vai, vem Vem se juntar com seu bem bem É, vai, vai, vem É, vai, vai, vem